Fala gurizada, tudo certo? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal MitoGames E no vídeo da vez, estamos abrindo o 45º episódio aqui da nossa série Do lixo pro luxo, do torto pro avesso, aqui no nosso Farming Simulator 22 Fiazada, a mesma babuzeira de sempre, vou falar que esse vídeo promete, porque o que que acontece? Vamos pegar, fertilizar e também juntar toda aquela montoeira de grão de soja que a gente deixou jogado pra vender E claro né, bora pro vídeo Estamos aqui, já o T7 tá ligado, motor já deixei esquentando, vamos começar a pulverizar Primeira coisa que eu vou fazer é tá tirando aqui o que a gente tem de fertilizante Tava colocando herbicida, pra ter uma base mais ou menos de onde passar Já tirando tudo essa aqui, essa cera que tem aqui do nosso lado E claro né, que ia ter que faltar e vamos ter que dar um pulo lá na loja de novo Vamos torcer que a gente tenha herbicida que não tenha que comprar de novo Porque os pila tão tudo moído já Só esperar as galinhas produzir mais e já vender os ovos fora tudo Pra ver se a gente consegue sair dessa dívida que a gente tem só de 10 mil Então é pouquinha coisa em comparação que a gente tinha Já fez dívida pra comprar o crator, fez dívida pra comprar terra, pagamos tudo E agora vamos ganhar dinheiro pra fazer dívida de novo Cheguemos e olha, por incrível que pareça, tem Torcemos que seja bastante 72, maravilha, melhor que isso, impossível Enquanto eu vou levando lá o New Holland pra fertilizar Polacaiada, Gringaiada e Alemanzada Não esquece, dá aquele like Se inscreve aqui no canal que vai estar ajudando demais Também um salve pra todos os membros do canal Ao Kingzinho, ao Duffy, ao Arthur Crentin, ao Vinicius Sur, ao Denzel E ao Guilherme também, e o Zegotão Um abraço pra todos esses 7 membros aí Cês ajudam demais e apoiam muito o canal Vamos lá, sem mais delongas Porque é uma enrolagem do caralho Olha, tem alguma coisa pra fazer Só leva a ficar mais longas as coisas E vamos passar um veneninho também, né Só plantar, colher e vender ovo Plantar, colher e vender ovo, ninguém aguenta Vamos dar uma fertilizada aqui pra dar uma diferenciada E assim que a gente vender os ovos é aquela coisa Vamos tá comprando um silo pra armazenar o Krigo E também já vou tá pegando um empréstimo Pra comprar um campo maior Pra daí a gente conseguir trabalhar com mais cultura Só Krigo ninguém merece, né Krigo, Krigo e Krigo Não tem como já, cara Sem falar que depois que a gente pegar mais campo Daí sim dá pra comprar uma colheitadeira melhor E até tá organizando as coisas pra Colocar um estábulo de vacas, né Porque só galinha não tem como, cara Música Música E beleza gurizada? Da Jarekaregeki o fertilizante Também vou passar fertilizante Pra gente ter um desempenho de 100% em todos os campos Vou até mostrar aqui pra vocês Fertilizados tá aqui como Primeiro estágio, erva de ninho Então todos, tá tudo matado Então vou fazer um corte Pra adiantar o máximo possível esse episódio aí Então aqui gurizada, tamo terminando a última passada Até inclusive vou botar O assistente pra ajudar E eu já vou ver como é que tá a questão da galinha Se eu não me engano hoje de manhã Antes de começar o episódio eu já alimentei elas Eu quero ver quantos litros que tem ainda E pra ver se aguenta até junho Que vai ser o mês que tem o maior pico Aqui na venda da soja Pelo que eu tava vendo, ó, junho E a colheita do crigo vai ser Em julho Então quero ver se dá pra gente aguentar Até isso pra depois botar A soja no carretão e tá vendendo a soja Sem precisar ter que ficar Descarregando o crigo no chão, ó Tem 4.718 e as galinhas estão com um total de 9.000 litros Acho que vai ser o suficiente Mesmo que elas fiquem um pouquinho sem comida Não tem problema E depois dessa parte ali eu vou organizando os paletes e tudo mais Vou passar alguns meses até junho Pra gente tá fazendo essa venda ali da soja E daí depois já vai ser o suficiente Pra gente tá fazendo a colheita Como eu mostrei pra vocês Agora tá tudo 100% fertilizado Ficou aqui uma falinha, né? Coisa de polaco O cara nunca tem que ser 100% certo Tem que dar uma errada Porque senão é... A perda é a marca registrada Eu vou deixar então o T7 aqui Vou desligar E vamos começar a jornada de pular um mês atrás do outro Meu Deus Madonna, pia Olha Dormir por 6 meses não é coisa pra pouca gente não O cara tá virado num urso, velho Iberna meio ano e meio ano faz merda Vamos lá, gurizada Tudo deu certo Conforme tá aqui no mindset do polaco Funcionou bem certo o nosso esquema Alimentei todas as galinhas Com certeza que acabou, né? Não tem mais nada aqui dentro Deixa eu mostrar aqui pra vocês Não tem mais nenhum grão de crigo E as galinhas ainda estão com 3 mil litros Ou seja, vai dar pra pular pra amanhã Pra gente tá fazendo a colheita Bem certinho Vai dar como planejado Aqui nas galinhas, inclusive Eu já deixei aqui os ovos todos no carretão Olha aí, parece que às vezes melhora Parece que às vezes piora Matou A facilidade aqui já com o hidráulico Tá cada vez melhor Então vamos tá fazendo o seguinte Eu vou tá indo até lá na loja Pra pegar a pá universal Pra gente tá pegando a soja E tá levando no carretão pra vender já hoje Porque o preço é brincadeira Olha por quanto que tá saindo, cara 4 mil euros a cada mil litros Cara, isso aqui é um preço extraordinário, pô Passa até dos 3.600 que tão cobrando Inclusive aqui já vou também Deixar aqui o contador no mínimo Eu só quero ver onde que tá a pá, cara Onde que eu deixei a pá Se é que eu comprei ela, né Vou ter que até verificar Mas acho que tá lá na loja Não pode ser É, não comprei Vou ter que comprar Não, não tem problema Eu acho que é bem baratinho E também uma hora ou outra A gente ia precisar, né 1.600 só Vamos lá até a loja Então buscar a pá Tu vê que o cara é bom de engate no farm, né Já tem a manha do que É só chegar perto Já crack Nem arasta Engata de primeira Queria eu que na vida real fosse assim Não precisava ficar Perdendo aquelas Porra daquelas porcaria de pino Meu Deus do céu Ia ser o sonho E também quando a gente vai tá vendendo soja Eu não quero nem saber Vou tá indo de T7 Porque isso aqui Meu Deus do céu Anda que parece uma carroça E vai ser Lá no trem que a gente vai ter que levar de novo Meu Deus do céu Tá feio o comércio local dessa cidade aqui Tem que ir de trem até a outra Pra conseguir vender Tá complicado Perfeito Agora vamos começar na coisa que o cara é bom Começar a carregar, né Isso aqui é coisa rápida Acho que tem 8.000 e meio Micros Então Umas 9 passadinhas Já vamos conseguir carregar tudo Espero eu, né Se a gente não ficar arrastando essa soja Até a sanga ali do lado Vai dar tudo certo Espero que o cara que vai pagar 4.000 euro por isso aqui Não saiba o jeito que a gente armazenou Esses grãos aqui Senão vai dar B.O. Olha Sinceramente falando Não sei se vai dar pra pegar mais do que isso aqui Tá mais espalhando do que ajuntando, cara Mas olha Sinceramente Já tem bastante Soja aqui dentro Esse restinho Não vai mudar em nada também Não vamos Ficar mais pobre por causa de 3, 4 grãos, né Pelo amor de Deus Olha aqui tem 7.800 litros Praticamente Vamos puxar calculador E já ver mais ou menos Quanto que vai dar Porque os caras são ansiosos Olha Segundo aqui os cálculos Dá 31.000 Não pode ser verdade isso aí, cara Eu me recuso acreditar Que vai dar tudo isso Sinceramente Claro Vai ter mil Que a gente vai ter que devolver lá Por conta do creme alugado Mas não tem problema E vamos aqui pelo trilho mesmo Duvido o creme não parar Vendo um crator na frente E se tu duvide Ah, não duvide Porque fica feio Aí já é bobageira demais E aí, ó Enquanto descarregamos aqui Vamos correr atrás do creme Chegará em breve 2.7 km Puta que pariu Pensa no breve dos caras Perfeito Vamos tá deixando também O crator aqui perto, né Pra já ficar Pronto combate Agora vamos esperar o bendito Aí, ó Pelo barulho Tá chegando o bicho Ué Será que passou do ponto Essa bosta Porco, cara Eu achei que já não ia chegar Essa bodega Véia Pogre Meu Tu já ia ver o cara louco Que ia ficar Vamos lá Pegar o bendito Crem E vamos Vender logo Essa soja Porque Meu Deus 40 minutos de vídeo Só pra vender Uma soja Gente Vamos aonde Perfeito Com certeza No creme Não ia nem fazer cócega Mas enfim Não tem nenhum problema Vamos lá Vamos lá devolver Esse creme Com a soja Que já tem dentro dele E tá aí Quero vender Realmente Deu 31 mil Perfeito Coisa boa Já o empréstimo Que a gente tem De só 10 mil Vamos quitar Caralho Cliquei aonde Puta Que pariu Aí, ó Agora Só coisa boa Depois vender os ovos Já vai mais uns 140 Pra conta Então vamos terminar Essa brincadeira Aí com uns 170 180 mil No próximo episódio Mas então Gurizada Esse foi o vídeo Se você gostou Não esqueça Meu amigo Dá aquele like Se inscreve aqui No canal Que vai estar Ajudando demais Também um abraço Aos 7 membros Do canal Ao Denzel Ao Gui Ao Duffy Ao Vinicius Sur Ao Kingzin Ao Zé Gotão E também O Arthur Crentin Muito obrigado A esses 7 membros Vocês são demais Obrigado a todos Pelo apoio E até a próxima Falou E até a próxima